Empresa 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 Vestem 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 Vida 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 Remédio 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 Conter 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 Ambos 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 Bastante 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 A medida A medida A medida Armário de roupa Armari de roupa Armari de roupa Armari de roupa Tornar-se 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 Empresa Empresa Vestem Vestem Vida Remédio Remédio Conter-se Conter-se Ambos Ambos Bastante Bastante A medida A medida Armário de roupa Armário de roupa Tornar-se Tornar-se Mover 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 Compreendo 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 Cansado cansado pressa 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 ouvir 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 metade 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 brilho 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 voa 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 vea 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 Silencioso. Mover. Mover. Compreendo. Compreendo. Cansado. Cansado. Pressa. Ouvir. Ouvir. Metade. Metade. Brilho. 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 Boa. Boa. Décima primeira. Décima primeira. Silencioso. Silencioso. Cuidado. 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 Limite. 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 Caverna. 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 Entrar. 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 sobre IC 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 Maio 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 Manter 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 Retorna 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 Cava 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 Cuidado 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 Limite Limite Caverna Caverna Entrar 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 Sobre Sobre IC IC Maio Maio Banho 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 Sexto 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 Excitar 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 Corrigir 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 Rocha 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 Esqueço 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 Escalar 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 Vários 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 Lenço 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 Banho 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 Sexto Sexto Excitar Excitar Corrigir Corrigir Rocha Rocha Esqueço Esqueço Escalar Escalar Em breve Em breve Vários Vários Lêncio Lêncio Espaço 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 Gravata 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 Basquetebol 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 Passado 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 Palácio 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 Graduado 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 Filme 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Vésibol 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 País 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 Espaço Espaço Gravata 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 Basquetebol Basquetebol Passado Passado PaláACE Palácio 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 Graduado Calvata swatchado Turma Faílo Filme Filme O suficiente O suficiente Vésebol Vésebol País País Unha 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 Casal 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 Milagre 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 Brilhante 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 Seu 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 Aranha 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 Melhores Milhares 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 Bravo 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 Dentro 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 Unha Unha Casal Casal Milagre Milagre Brilhante Brilhante Seu Seu Aranha Aranha Da Da Melhores Melhores Bravo Bravo Dentro Dentro CONSERTAR 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 PRÓPRIUM Próprio 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 Ilha 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 Caminhava 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 Pesado 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 Preencher 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 Século 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 Grande 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 Gritares 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 Março 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 Concertar Concertar Próprio Próprio Ilha Ilha Caminhada Caminhada Pesado Pesado Preencher Preencher Século Século Grande Grande Gritar Gritar Março Março Ocultar 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 óleo 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 amarbo 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 ensolarado 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 mais distante mais distante mais distante mais distante causa 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 círculo 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 ambulância 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 vela 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 cedo círculo 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 Amarbo. Amarbo. Ensolearado. Ensolearado. Mais distante. Mais distante. Causa. Causa. Círculo. Círculo. Ambulância. Ambulância. Vela. Vela. Cedo. Cedo. Entre. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Crescer. 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 Frequentemente. 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 frequentemente que 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 meio meio maio maio oceano 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 par 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 discurso 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 colheita 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 entre entre de praia de praia crescer crescer frequentemente frequentemente que que maio maio oceano oceano par par discurso 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 colheita 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 quer 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 ruz 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 encontrar 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 com um ouro 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 Contagem 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 Diferença 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 Gatinho 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 Também 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 Movimento 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 Capitão 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 Quer 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 Ruze Ruze Encontrar 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Contagem 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 Diferença 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 Gatinho engine 좀 mars smoothly ảo Capitão Capitão Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Favorito 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 Erro 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 Saco 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 Máquina 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 Trimestre 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 Puxares Puxares Puxar, puxar, ordem, 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 confundir, confundir. Confundir, confundir, muito, 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 muito. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Favorito. Favorito. Erro. Erro. Saco. Saco. Máquina. Máquina. Trimestre. Trimestre. Puxar. Puxar. Ordem. Ordem. Confundir. Confundir. Muito. Muito. Casar. 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 Lágrima. 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 Olavo. 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 Registro. 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 Garagem. 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 Estilista. 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 Qual. 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 Presente. 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 Deixei. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Casar. Casar. Lágrima. Lágrima. Olavo. Olavo. Registro. 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 Estilista. Estilista. Qual. Qual. Presente. Presente. Deixei. Deixei. Por favor. Por favor. Placa. 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 Contra. 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 passar passar Nava Nava Show 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 Senhor 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em História 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Placa Placa Pacote Pacote Contra Contra Passar Passar Nada Nada Chão Chão Senhor Senhores Senhores Confiar em Confiar em História História Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Frustrar 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 Dormir 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 Trabalho 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 Guarda-chuva 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 Escapar 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 Compartilhar 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 Apesar 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 Medo 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 Restejar 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 Menção 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 Frustrar Frustrar Dormir Dormir Trabalho Trabalho Guarda-chuva Guarda-chuva Escapar Escapar Compartilhar 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 Apesar Apesar Medo 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 Restejar 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 Menção Menção Já 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 Pueira 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Pertencer 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 Introduzir 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 Isto 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 Estúpido 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 Lago 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 Dor 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 Perdão 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 Já Já Poeira Poeira Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Pertencer Pertencer Introduzir Introduzir Isto 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 Dor Perdão Perdão Helicóptero 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 Espero 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 Honesto 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 Honesto. Recioso. 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 Amigáveis. 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 Rachares. 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 Diferente. 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 Rosa. 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 Pensar. 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 Viagem. 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 Helicóptero. Helicóptero. Espero. Espero. Honesto. Honesto. Recioso. 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 Amigáveis. Amigáveis. Rachares. Rachares. Diferente. 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 Viagem Aldeia 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 Dicionário 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 Mordida 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 Vai 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 Moderno 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 Guia 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 Preguiçoso 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 Cidade 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 Tesouro 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 Dividir 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 Aldeia Aldeia Dicionário 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 Mordida Mordida Vai Vai Moderno 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 Guia 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 Preguiçoso Preguiçoso Cidade 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 Tesouro 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 Dividir Dividir Estrangeiro Estrangeiro Estrangeiro-me, estrangeiro-me, xadrez, 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 labra-o. Lá-dra-o, lá-dra-o, lá-dra-o. Rápido, 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 rápido. Anjo, anjo, anjo. Estação, estação, estação. Coroa, 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 coroa. Inteligente, inteligente, inteligente. Em dobro, em dobro, em dobro. Linha, 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 linha. Estrangeiro-me, 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 xadrez, xadrez, xadrez. Rápido, anjo, anjo. Estação, estação. Estação, coroa, coroa. Excelente, inteligente, inteligente. Inteligente, inteligente. Em dobro, em dobro. Linha Linha Sei 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 Oposto 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 Pente 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 Acreditam 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 até parece 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 um mercado um mercado um mercado um mercado um mercado peça 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 lavandaria 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 costa 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 sem 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 oposto oposto pente pente acreditam 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 até parece parece um mercado Mercado Peça Peça Lavandaria Lavandaria Costa Costa Tradicional 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 Escolher 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 Rico 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 Acima 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 Sempre 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 Sangue 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 Calma 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 Certo 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 Desajo 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 Globo 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 Tradicional Tradicional Escolher 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 Rico Rico Acima 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 Sempre 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 Sangue 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 Calma Calma Certo 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 Desajo 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 Globo 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 Público Poder Público Poder Público RESTAURAR BARATO 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 Grau 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 Vizinho Primeiro 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 Momento 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 Claramente 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 Público Público Baixo Baixo RESTAURAR RESTAURAR Barato 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 Grau 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 Vizinho Vizinho Primeiro 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 Jornal 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 Passatempo 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 Quarto 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 Continuar 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 Museu Academia 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 Paz 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 Visão 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Preferir 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 Jornal Jornal Passatempo Passatempo Quarto Quarto Continuar 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 Museu Museu Academia 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 Paz 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 Visão 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 Guain Com Duas Navy Vezes Duas Vezes Engenheiro Cutar 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 Ganho 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 Objetivo 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 Dedo 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 Mente 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 Pered 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 Tímido 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 Castelo 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 Chinês 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 Engenheiro Engenheiro Cutar 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 Ganho 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 Objetivo 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 Céu Adicional Dedo 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 Mente Dedo Dedo TÍMIDO CASTELO CASTELO CHINÊS DROCA 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 DINOSAURO 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 GOSTO 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 AMENDOEM 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 Trencar Teatro 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 Droga Droga Dinossauro Dinossauro Gosto Gosto Grama Grama Osso Cronograma Cronograma Amendoim Amendoim Além disso Além disso Trancar Trancar Teatro Teatro Divi 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 Leva 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 Dinheiro 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 Perigoso 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 Contar 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 Exceto 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 Coragem 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 dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça tos 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 diligente 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 devo devo leva 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 dinheiro dinheiro perigoso perigoso contar contar exceto exceto coragem coragem dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça tos tos diligente 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 cozinha 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 Através 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 Legal 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 Machucar 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 Onze 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 Importante 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 VARRES 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 PRÊMIUM 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 SOLGAVE 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 EXPOSIÇÃO 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 COZINHA COZINHA ATRAVÉS ATRAVÉS LEGAL LEGAL MASCHUCAR 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 ONDE ONDE IMPORTANTE IMPORTANTE VARRES 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 IMPORTANTE EXPOSIÇÃO SUJEITO 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 morto 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 Difícil 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 Habito 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 Dos 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 Privado 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 Valioso 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Cola, cola, cola. A maioria, a maioria, a maioria, a maioria. Sujeito. Sujeito. Morto. Morto. Difícil. Difícil. Hábito. Hábito. Doce. Doce. Privado. Privado. Valioso. Valioso. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Cola. Cola. A maioria. A maioria. Descasca. 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 Emprestar. 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 Poderia. 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 Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Deve. 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 Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Geral. 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 Geral Culpa 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 Delicioso 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Descasca Descasca Emprestar Emprestar Poderia Poderia Pasta de dentes Pasta de dentes Deve 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 Culpa Culpa Delicioso 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Precisar 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 Reclamar 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 Aluno 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 Nunca 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 Gastar 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 Greve 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 Criu 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 Salve 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 Aceita 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 Favor 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 Precisar 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 Reclamar 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 Aluno Aluno Nunca Nunca Gastar Gastar Greve Greve Criu Criu Salve Salve Aceita Aceita Favor Favor Prática 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 Durante Fornecem 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 Repar 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 Geleia 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 Piloto Piloto Interessante 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 Conhecer 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 Língua 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 Negrau 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 Prática Prática Durante Durante Fornecem Fornecem Reparar Reparar Geleia Geleia Piloto Piloto Interessante Interessante Conhecer Conhecer Língua Língua Negrau Negrau Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Crida 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 Perulhento Partida 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 Respeito 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 Ensinar 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 Sombrio 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 Psoa Psoa Pessoa Pessoa Levantar 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 Espirrar 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 Cópia de Cópia de Querida 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 Perulhento 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 Partida Partida Respeito 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 Ensinar 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 Sombrio Sombrio Pessoa PESSOA LEVANTAR LEVANTAR ESPIRRAR ESPIRRAR DOR DE ESTÔMAGO DOR DE ESTÔMAGO DOR DE ESTÔMAGO DOR DE ESTÔMAGO ATRÁS 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 A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE Comparecer 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Mau 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 Pote 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 De várias De várias De várias De várias Quadra 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 Grosseiro 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 Dor de estômago Dor de estômago Atrás Atrás Faculdade Faculdade Comparecer 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Mau Mau Pote 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 Grosseiro Grosseiro Estante 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 Só 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 Golpe 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 Falha 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 Jovem 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Campe campo 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 museoria 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 vetata 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 ebrazo 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 Estante. Estante. Só. Só. Golpe. Golpe. Falha. Falha. Jovem. Jovem. Lidar com. Lidar com. Campo. Campo. Mociaria. Mociaria. Batata. Batata. Abraço. Abraço. Solitário. 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 Contundente. 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 Porquê? 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 Estranho. 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 Trabalhos. 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 Servir. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. de alguma forma. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Febre. 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 Solitário. Solitário. Contundente. Contundente. Porquê? Porquê? Estranho. 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 Trabalhos. Trabalhos. Servir. Servir. Por sorte. Por sorte. Por sorte. De qualquer forma. De qualquer forma. Algum lugar. Algum lugar. Febre. Febre. Maneira. 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 Odio. Ceneira. 適수. Ódio. Cenário. Scenário. Cenário. 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 mladez poema desenhar para abans para abans computador 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 selva 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 ou 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 maneira maneira ódio ódio cenário 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 me ver me ver poema 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 desenhar desenhar para abans para abans para abans computador computador selva selva ou 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 entrada 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 o 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 martelo 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 tor 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 aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio confortável 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 deitar 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 Encontro 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 Capaz 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 Entrada Entrada Terrível Terrível Desenho animado Desenho animado Martelo Martelo Tor Tor Avise prévio Avise prévio Confortável Confortável Deitar Deitar Encontro Encontro Capaz Capaz Tiro 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 Magnético 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 Tamanho 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 Rapidamente 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 Cola 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 Quadrinho 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 Vista 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 Significar 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 Por quê? Por quê? Por quê? Segundo 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 Tiro Tiro Magnético 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 Tamanho Tamanho Rapidamente 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 Cola Cola Cora Quadrinho Quadrinho Lista Significar Significar Por quê? Segundo Maravilha 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 Tal 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 Discutir 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 Somente 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 Mesa 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 Pausa 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 Perfeito Trazer 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 Areia Areia Do que? Do que? Do que? Do que? Maravilha Maravilha Tal Tal Discutir Discutir Somente Somente Mesa Mesa Pausa Pausa Perfeito Perfeito Trazer 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 Areia Areia Do que? Do que? Frase 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 Forma 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 Balanço 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 Plar Plar Falar Falar Diariamente 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 Táxi 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 Classe 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Suave 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 Pega 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 Frase Frase Forma Forma Balanço Balanço Polar Diariamente Diariamente Taxi Taxi Qualquer Coisa Qualquer Coisa Suave Suave Pegue Pegue Assustado 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 Junte-se 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 Lagoa 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 Bole Lagoa Bole 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 Srta 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 Permitir 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 Sentar 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 Corrida 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 Friado 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 Ler 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 Assustado Assustado Junte-se Junte-se Lagoa Lagoa Bolha 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 Senhorita Senhorita Permitir 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 Sentar 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 Corrida Corrida Friado 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 Ler 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 Venda 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 Construir 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 Acidente Expressar Expressar Acordado Universidade 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 Lançar 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 Oitavo 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 Solo 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 Qualquer Qualquer Venda 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 Expressar 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 Acordado Acordado Human Sem Lançar Oitavo Oitavo Solo Solo Qualquer Qualquer Empurrar 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa CRIANÇA AINDA 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 Chateado. 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 Envergonhado. 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 Lobo Vonhaer Banheiro Tonte 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 Empurrar Empurrar Alguma coisa Alguma coisa Criança Criança Ainda Ainda Assim Assim Chateado Chateado Envergonhado Envergonhado Lobo Lobo Banheiro Banheiro Tonte 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 Esperar 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 Louco 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 Explicar 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 Azidar 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 Otrum 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 Nervoso 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 Ciência 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Útil 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 Louco Louco Explicar 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 Azidar 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 Outro Outro Ele Com fome Nervoso Nervoso 簡喔 Nervoso Nervoso com fome útil útil dor de dente dor de dente dor de dente dor de dente estes 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 ignorar 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 perdoar 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 chat noche 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 alto 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 minguei 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 Problema Dor de dente Dor de dente Estes Estes Ignorar Ignorar Perdoar Perdoar Chato Chato Nós Nós Alto Alto Ninguém Ninguém Muito pequeno Muito pequeno Problema Problema Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Aventura 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 Segue 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 Segue, segue, espalhar, 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 apreciar, 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 apreciar Sétimo 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 Famoso 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 Arrumado 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 Juntos 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 Lado Fora Lado Fora Aventura Aventura Segue 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 Espalhar Espalhar Apreciar 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 Recusar Recusar Sétimo 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 Famoso 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 Arrumado 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 Juntos 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 A CIDADE NO BRASIL